Em toda a família tem uma pessoa que consegue tirar você do sério. Eu tenho que pegar a Ju às quatro da manhã, mole? Ela vem uma vez por ano e vai embora no domingo. No entanto, não tem como escapar quando essa pessoa é sua irmã. Paninha, como é que tá? E sua irmã, gêmea. Você tá ficando careca? Hein? Não, 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 não é que você engordou e seu cabelinho precisa cobrir mais o seu rosto, entende? Tá certo. Dos produtores de esposa de mentirinha e gente grande. Você e a Ju são iguaizinhos. Garanto que a gente não se parece em nada, filhão. Ela não é tímida. Juda! E ela não vai embora. Fez uma listinha de coisas que eu quero fazer. Ir à praia, andar a cavalo. Vai, cavalinho! Use a luz! É sério, querido, não dá pra fazer um esforço? Ela é sua irmã. Não destrói a minha piscina, não. Em 2012... Adivinha quem vai levar você ao jogo dos Lakers? Até que enfim, os gêmeos vão sair juntos. Cortesia do Sr. Patino. O que é isso? Me liga? Que loucura, maninha! Liga pro homem! Da Columbia Pictures. Você só tem que bater na bola. É simples. Anda! Ah! Ai, Jesus. Diz que você tem outros. Ah, bem que eu queria. Infelizmente, não tenho, não. O que é que você viu na minha irmã? Eu vejo uma moça que quer ser reconhecida, mas não consegue. Família é para sempre. Pai, sabe pular corda? Pulávamos juntos e éramos os melhores. Olha! Adam Sandler em... Cada um tem a gêmea que merece. Você e o papai tem poderes de gêmeos? Alguns gêmeos sentem quando o outro se machuca. Com mais força. Não, Jill. É brincadeira. Para. O quê? Você sentiu, pai? Eu senti uma coisa muito boa, filho. Orgulho de você. Breve nos Cinemas.